A música brasileira, pelo menos essa parte de música moderna, tem atravessado fronteiras. Vocês veem o caso de Antônio Carlos Jobim, o último disco do Sinatra. O Sinatra fez questão de gravar seis canções do Tom Jobim. Eu gostaria de cantar uma música do Tom Jobim que nunca cantei. Essa música foi gravada pelos cantores mais importantes do mundo. É uma música do Tom com a letra em inglês. Chama-se Wave. Música 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 Música